Próximo o Cegas! Vai! Arquita! Vai! Bira! O Cegarão! A sua Venceira! E o Cegarão! E o Cegarão! E o Cegarão! Vai! E aí Maravilha. E aí? E aí? O primeiro peixe para a primeira para a 3R Sim, o meu bônus não me peguei A primeira para a segunda Estou com! E a segunda SAVER! A segunda para a segunda A segunda para a segunda Come and start! Come and start! A segunda para a segunda, o primeiro peixe para a segunda Você precisa para a segunda, você precisa para o outro Diga! Pode Archives! Maravilha. Maravilha! Maravilha! Paz! Primeira década! Perdi, Maravilha! 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 É bom, velho! Bora lá, vai para a reunião, agressa a ver com a reunião. É bom! Fazendo uma boa noite, convida, faça o golo, se não sepica, faça o sol. E o que é do Alguém? Um Yes! É do Alguém! Para a conversa! E o Alguém? A Brasileira, um Yes! É do Alguém? É do Alguém? É do Alguém? É do Alguém? Ele é do Alguém? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Vamos ao passo a passo Comunidade! 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 O senhor, 1,8 e no final do vídeo prolongado sobre sabão O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. O senhor, o senhor, o senhor. O senhor, o senhor. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Par abra! Vamos lá. Beleza! Beleza! No! Agora para. Vai uma reventiva! Marinho! Marinho senador! Um tempo! Um dia se for que voce aí morri! Certo. Seguirás! Quanto da segurança pra fazer! Minha da segurança! Miss communication para Tim Selo! Vai, olha! Vamos agora. Vamos lá! Vamos lá! Vai, vamos lá. Vamos lá! O que você está no colar da vexinha? Vai lá, o que você está no colar? A gente vai cair! Ah! 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 o Boa! 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 Forte! Nuno! Olha aqui... Boa! 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 E aí É muito bom. Passou piano, passou barbado. E agapado tem, agarra desventu. E agarra, desventu. E agarra, desventu. E agarra, desventu. Colocou, rapai, agarra, agarra. Agarra, agarra. E agarra, balcubistim. Não salto tu. E agarra, agarra, agarra. Agarra. E agarra, agarra, fora fortu. Agarra, agarra. Agarra. Agarra, agarra. Passo palo. Teni fogo tu. Guardate, segretario. Ez não é uma vaga vésa. Abriu, agarra, agarra. Vai agarra. Adoro, agarra. 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 Agarra, agarra. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.